A CIDADE NO BRASIL Oscar Cabal Era uma vez uma linda menina Corpo de mulher e olhar de platina Feminina, ela me fascina Saiu de casa, não quer mais saber de faxina Agora ela quer ir pro baile dançar Com as amigas, não adianta pra reclamar Porque ele pode falar, ela não vai escutar O que entra numa orelha, sai pela outra Senhorita glamurosa Mais bonita, maravilhosa Ela desfila toda a prosa Provoca com anjo em cor de rosa Será que o nosso encontro tem data E você um pouco empata Eu tô pronto, vem gata Se você quiser viver um conto de fadas A CIDADE NO BRASIL Quando ela desfila eu passo o mar Ei, cinerela, alguém viu ela? Cadê essa mulher? Eu só penso nela Desci até a praia, subi na favela Encontrei várias, mas não via mais bela Princesa dessa história Se eu te acho com certeza Eu desarmo a sua defesa Baby, chega de tristeza Você não tem que beijar sapo Larga esse cara se ele enche seu saco Olha só, pensa que engraçado E se eu for seu príncipe encantado Tamo junto daqui pra frente O mundo tá aqui pra gente Viajando o mundo Tamo junto finalmente E eles viveram felizes pra sempre Sim, cinerela Com o seu sapato de cristal Na passarela Quando ela desfila eu passo o mar Sim, cinerela Com o seu sapato de cristal Na passarela Quando ela desfila eu passo o mar A minha C-I-N-D-E-R-E-L-I-A Que linda menina é ela 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 A minha C-I-N-D-E-R-E-L-I-A Com o seu sapato de cristal Na passarela Quando ela desfila eu passo o mar C-I-N-D-E-R-E-L-I-A E-N-D-E-R-E-L-I-A-L-I-A-L-I-A-L-I-A-L-I-U-S-A-M-N-T-O-I-R-E-L-I-A-L-I-A-L-I-A-L-I-C-O-M-A-L-I-I-A-L-I-A-L-I-G-A-L-I-A-L-I-G-A-L NOTE-L-I-I-A-L-I-G-E-A-L-I-A-L overall